Mano, DJ! Agora vai! Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Essa fase é assim Que ela já vinha pedindo Essa fase é assim Que ela já vinha pedindo Tudo, tudo, com a bimba lançando Tudo, tudo, com a bimba lançando Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono Mano, DJ! Vai! Anche-se já, pode se entender De quem que eu tô falando É o IG e o SP Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela É só fazer assim Que ela já vinha pedindo É só fazer assim Que ela já vinha pedindo Tudo, tudo, com a bimba lançando Tudo, tudo, com a bimba lançando Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono Esse é o Mano DJ É o estúdio bem bolado